Estimular a agricultura familiar em Santa Catarina. Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda, que foi aprovado em plenário e agora segue para sanção do governador. Conforme a proposta, no mínimo 30% dos recursos destinados à aquisição de alimentos por parte dos órgãos e entidades públicas de Santa Catarina devem ser utilizados para a compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, do pescador artesanal, do empreendedor familiar rural ou de suas organizações. O parlamentar comemorou a aprovação da proposta, que inicialmente previa o percentual mínimo apenas para os estabelecimentos penitenciários do Estado. O governo do Estado, as comissões entenderam que a gente poderia ampliar isso para as demais áreas públicas do Estado de Santa Catarina. E agora teve a oportunidade, neste momento, de estar presenciando, então, a aprovação pela maioria, com cinco votos contrários, mas foi aprovado o projeto para que o Estado de Santa Catarina incentive a agricultura familiar, que passe a adquirir o alimento produzido em Santa Catarina. e aí Obrigado.